GTA V completa uma década, teremos mais novidades sobre GTA 2? Fica atento! Estamos ao vivo, estamos ao vivo, não estamos ao vivo na verdade, estamos fazendo um vídeo aqui do Drops News, seu vídeo de notícias aqui para você ficar bem informado, meus queridos. Nesses vídeos a gente traz aí para vocês notícias e muitas coisas bacanas para você ficar por dentro de tudo, meus queridos e minhas queridas. Essa é uma notícia que nós tivemos no meio do mês de setembro, GTA V completa uma década, teremos mais novidades de GTA 6? 10 anos de GTA V. Vamos acompanhar aqui no Drops de Jogos, Aliás, a notícia estará, o link dela estará na descrição desse vídeo para você poder acompanhar. Grand Theft Auto V completou naquele domingo, dia 17 de setembro, 10 anos, uma década. O game não foi apenas um sucesso comercial e é sim um fenômeno cultural. Quebrou quebras, quebrou recordes de vendas em sua primeira semana, gerando mais de 1 bilhão de dólares em apenas 3 dias. Jogo de Mundo Aberto foi elogiado pela crítica por seu design de múltiplos protagonistas e jogabilidade. É um dos mais vendidos de todos os tempos, com mais de 185 milhões de cópias. Ele é o segundo jogo mais vendido, ficando atrás apenas de Minecraft, que vendeu 238 milhões. Olha só. Entre as franquias mais rentáveis, GTA atingiu 405 milhões de cópias, atrás de Mario, que tem 832 milhões, Tetris, que tem 495 milhões, Pokémon com 480 milhões e Call of Duty com 425 milhões. Mas ele está na frente de FIFA, que tem 325 milhões de cópias vendidas. Teremos novidades sobre GTA 6? A ver. Ele está sendo muito aguardado. Inclusive, muitos vídeos aqui no YouTube tratam a respeito dele, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Nós temos um Pix aqui no Drops de Jogos. Não esquecendo de você deixar o like, se inscrever aqui no canal, para você ficar bem inteirado e não perder nenhuma das notícias que nós abordamos por aqui. Vida longa e próspera, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando e fiquem atentos para mais vídeos aqui, gente. Até mais! Tchau, tchau!